Muito bem galera, como vocês estão? Hoje eu me senti o Portis Trader, né? Por quê? Olha só, eu estava lá na minha oficina, lá trabalhando, fazendo algumas coisas, eu fui, falei, vou dar uma operadinha rapidinho ali, fazer um trocadinho só pro futebolzinho de hoje, a cervejinha e tudo mais, fui lá rapidão, entrei numa operação, fiz ali um X e saí. E aí eu falei, cara, é assim que ele faz, é assim que ele faz nos vídeos dele, tá? É brincadeira a parte, tá pessoal? Mas foi engraçado, olha só, eu fiz aqui uma operaçãozinha, uma operaçãozinha, operaçãozinha única, que demorou exatamente, vamos lá, vamos lá, olha só, sete minutinhos aqui, tá? Sete minutinhos, fiz sem pílula ali, só pra pegar um tirinho ali, já apagar o futebolzinho de hoje ali, cervejinha e tudo mais, e já saí. Pessoal, é brincadeiras a partes, mas o que eu quero mostrar pra vocês, sabe? Eu tento, sei lá, dar porrada nas pessoas que precisam acordar nesse mercado, tá? Tento dar porrada nelas, mas uma porrada num bom sentido, tá? É como se fosse um tapa, acorda meu filho, acorda, você tem que acordar. Sabe pessoal, tem muita gente perdendo dinheiro à toa, por quê? Tá fazendo operação no meio de nada, eu fazia isso, eu sei que você passa por isso, tá? Eu sei que você tá passando por isso, e pessoal, menos é mais. Olha só, uma operaçãozinha aqui, ó, hoje, ó, uma operaçãozinha simples, rápido, prático. Eu mandei lá, ó, a gente opera na sala ao vivo de segunda a quinta-feira. Hoje eu entrei lá e tal, trocamos uma ideia e tal, algumas pessoas fazendo operação, Elas também mostram as operações que elas fizeram, tá bom? Isso é bem legal na nossa sala, e o que eu falei, olha só, vai encostar na 9K21, eu vou fazer uma venda. Tá bom, pessoal? Quem quiser conferir lá, confira no Instagram, mas olha só, que bonito aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. No dois minutos, tá? Tô usando dois minutos. Cheguei aqui, mercadinho caindo, o que que eu fiz? Encostou aqui na média de 9K21, eu fiz uma venda. Fui pegar ali, ó, quase 300 pontos, tá? Dois contratinhos, tá bom? Saí com uma parcial aqui, fiz ali embaixo, ó, 104 pila. Pessoal, coisa simples, 7 minutinhos, tá bom? Daí eu me senti assim, parece que eu cheguei num momento, igual o Portis Trader tá lá, ó. Ele tá lá na panificadora, ó, vai pagar o cafezinho, ó, ele entra no momento certo, vende ali. Não é bem assim, pessoal, tá bom? Eu cheguei num momento onde eu vi ali que tinha dinheiro. Rodrigo, vai ter dinheiro ali pra você pegar. E a gente entra ali sabendo o que está fazendo com o stop curto, tá? Então já deixei o stop bem curtinho aqui, 125 pontos pra pegar 300. Olha só que maravilha. Fiz parcial com 200 e depois arredondei ali pra 100, tá bom? É só conferir os vídeos lá. Tá bom, pessoal? São pequenas dicas que a gente traz e brincadeiras também que talvez ajudem você a ter um novo sentido, tá bom? Graças a Deus e o pessoal da sala, o pessoal tá descobrindo essa essência que a gente quer trazer pra eles. E graças a Deus o menos é mais. Uma operação. Cara, a gente fechou a semana com 15 operações. 15 operações eu fazia no primeiro quendo quando abria antigamente, tá bom, pessoal? E olha a mudança, tá? Eu quero que você mude, eu quero que você aproveite essas oportunidades, tá bom? Cara, vai lá, clica aí, dá aquele like, ajuda a compartilhar e obrigado, pessoal. Nos vemos aí em estudos domingo de manhã, tá bom? Aquele abraço. E eu fui.